Chegou o dia da nossa mudança pra São Paulo, acordei eram 4 horas da manhã, tava 5 graus, muito frio, a gente teve que sair bem cedo pra não perder o voo E também tivemos que contratar uma voa pra levar a gente, porque eu que não sou boba nem nada, tô levando minha mãe e minha sogra junto pra ajudar a gente nesses primeiros dias em São Paulo Eu tava super preocupada com a questão do tédio no aeroporto, no voo, mas ele foi super tranquilo, super quietinho E por incrível que pareça, a Jade e a Aurora também ficaram super quietinhas, isso foi maravilhoso Chegamos em São Paulo e nossos amigos que também trabalham com a gente já estavam esperando a gente lá E também foi necessário uma van pra buscar a gente do aeroporto de São Paulo e levar até o nosso apartamento, que inclusive a gente não conhecia Uns minutinhos no trânsito de São Paulo, brincadeira, uns milhões de anos, aí chegamos no apartamento, fomos super bem recepcionados, com cesta de café e tudo mais, muito chique Aí a gente precisou também sair e fazer umas comprinhas, comprar umas comidinhas, produtos de limpeza A gente foi comprar só o essencial, acabou lotando o carro, o elevador, quase que não coube ninguém dentro E agora deixo aqui pra vocês pedacinhos de como é o...